o pessoal eu tirei o paixão caipira do nome do meu canal então tá só ilia santos depois eu vou fazer um vídeo explicando certinho tá bom eu removi aí o paixão caipira então tá só ilia santos depois a gente explica sem ter que um pouco cansado que eu vou começar assistir os vídeos aí que eu reservei o par da tarde eu gosto de assistir os vídeos dos amigos aí forte abraço vamos para o vídeo o pessoal mostrar pra vocês como funciona a plantação de coentro como é que a gente controla aqui no sítio já mostrando eu plantei fiz um vídeo aí poucos dias atrás mostrando como eu utilizo o recipiente de que vai para o lixo de desinfetante tudo você lava amaciante né lava tá dentro do dia d'água aqui ó ó lá tá vendo esse aqui não precisa ficar aguando ele vai ficar úmido direto ó eu plantei aí aí já tá nascendo esse aqui já plantei dias atrás já tá tá indo agora vou mostrar e vou explicar para vocês eu acabei de aguardar aqui aqui essa aqui é salsa ó ó tá vendo que é salsa aqui os coentos que eu plantei dias atrás já brotou tá crescendo tá vendo ó salsa salsa aqui atrás ó caiu uma semente de coentos aqui ó nasceu aí então eu vou mostrar pra vocês então eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu plantei ensinei como vocês plantar o quanto tem um vídeo aí tem um vídeo aí eu fiz vídeos vídeos dias atrás aí acho que esse aqui foi um short que eu fiz mostrando como é que planta aí ó já brotou tá vendo ó germinou aqui é salsa ó cebolinha aqui é mais coentos que eu tirei dali da sombra pois aqui quanto gosto de sol esse aqui já vai começar a germinar ali ó ali minha esposa já tá tirando e eu acabei de plantar aqui nesse meio aqui ó acabei de plantar porque quando acabar aqueles esse aqui já tá crescendo e agora eu queria mostrar isso aqui ó e ele tá deitado assim porque eu joguei água agora aguei com a mangueira ó isso aqui tá a minha esposa já tá usando ó e olha como tá bonito joga água ele cai assim um pouquinho mas daqui já já ele apruma então é o seguinte ó e olha esse aqui ó esse aqui eu plantei junto com o vazinho ali no dia que eu plantei no vazinho fiz o vídeo mostrando plantar no vazinho eu fiz essas carreirinha aqui ó e ele vai crescer aí e aquele ali ó então é o seguinte ó aqui ó estamos usando esse aqui tá vendo ó estamos usando esse e quando esse aqui acabar esse aqui esse aqui já vai estar a ponto de usar ó tá vendo que já tá grandinho aí quando esse aqui acabar esse aqui já vai estar a ponto de usar então semana assim semana não eu planto tá vendo ó semana assim semana não faço uma carreirinha e assim vai usando vai acabando você vai replantando tá vendo ó segredo é esse aí aqui ó aqui ó tem bastante capim santo bastante capim santo isso aqui é um pedaço de tambor eu cortei ele furei ele ali ó coloquei entulho nele até um mais ou menos uns 10 cm de entulho aqui ó coloquei com terra para não ficar acumulando água aí então a água cai ali filtra e sair pelo buraco tá vendo bastante cebolinha vou mostrar ali para vocês o repolho tá crescendo só tem mais mais 50 aqui ó repolho desenvolvendo ó bonito né tá aí que a salsa salsa já mostrei no outro vídeo ele dá 10 corte o coentro não o coentro você tirou já era a salsa não só se você pode cortar ela aqui ó passar a faca ela vai brotar durante 10 vezes na décima vez ela morre o show de bola e aproveitando nesse vídeo de bônus aí mostrar o pezinho de tomatinho ó tá vendo nasceu do nada aqui na nem sabe como nasceu aí geralmente passarinho passarinho comer aí ele a semente naquele nas fezes dele cai aí acaba brotando tá aí ó as mudas de banana bananeira que vão ter outro dia mostrei e vai crescendo mais salsa aqui ó mas tem aqui a salsa e a gente curte aí salsa coentro quem gosta mais é eu e umas cana tudo de bom pessoal grande abraço fica com deus